Olá, gente! Vamos conversar hoje sobre um tema extremamente relevante e de uma necessidade muito grande da compreensão dos tutores, que é a obesidade. A obesidade nos pets tem se tornado algo realmente pavoroso na clínica médica, porque as pessoas não entendem a obesidade como uma doença. E a obesidade é uma doença. Independente da causa que promoveu a obesidade, pelo excesso de alimento, por uma doença endócrina, pela castração, pelas raças predisponentes, todas elas precisam ser tratadas e enxergadas como doença. E muitas vezes não são. Existem basicamente dois tipos de obesidade, o que a gente chama de obesidade hiperplásica e hipertrófica. Isso é muito similar, inclusive, também à obesidade humana, mas o médico veterinário capacitado é capaz de identificar as causas dessa obesidade e dar as devidas orientações para que esse animal retorne ao seu escório corporal normal. Obesidade, volto a dizer, é doença. E se não tratada, vai desencadear uma série de alterações nesse animal, comprometendo a longevidade dele. Nós já falamos por várias vezes aqui. Longevidade não é simplesmente um animal viver mais. Longevidade é um animal viver mais e saudável. E a obesidade, com certeza, não vai permitir que esse animal tenha longevidade. Dieta é incontestavelmente algo que, se o tutor não colaborar, o médico veterinário não adianta prescrever. A gente sabe na clínica que os cães de pessoas idosas, de pessoas obesas, acabam sendo os cães mais obesos, porque eles são facilitadores para que esse animal não tenha uma dieta adequada. Caloria é fácil de entender. Se o animal tiver uma ingesta calórica maior do que ele gasta, ele vai sobrar energia. E essa energia que sobra vai virar gordura. E essa gordura que vai sobrando, e essa energia que vai sobrando, vai fazer com que esse metabolismo se propicia a desenvolver muitas doenças degenerativas. Neoflasias, osteoartrites, endocrinopatias. E esse animal vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. Então, a obesidade é sério. Não deixe o seu pet, seu cão, seu gato fora do peso, porque isso é incompatível com qualidade de vida. Quando se perceber que esse animal está ganhando peso excessivamente, procure imediatamente o médico veterinário da sua confiança, que ele é capaz de te orientar a trazer o animal para o seu escório normal e garantir a qualidade de vida desse pet. Então, a dica de hoje é essa. Valeu! Gostou do vídeo? Gostou das orientações, das informações? Tem alguma dúvida, deixa aí pra gente. Mas mais do que isso, compartilha, inscreva-se no canal e clique em gostei. Valeu, gente!